olá pessoal beleza como é que vocês estão sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal dois por um aqui fala Felipe Herculano e aí pessoal como é que vocês estão sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal um vlog maravilhoso eu sou Edson Bento e pessoal esse vlog foi muito pedido por vocês no Instagram como também algumas pessoas que chegam conosco no WhatsApp hoje vamos fazer um churrasco à moda moçambicana com alguns amigos que estão aí atrás exatamente vamos poder conhecer os amigos depois e vamos filmar o que nós vamos fazer aqui no churrasco será muito interessante contamos com vocês assistam até o final para conseguirem ver como é que o churrasco moçambicano e é nós é nós pessoal é nós pessoal ver esse aí é o Andres Junior como ele já disse ele é o Andres Junior e tem também um canal no YouTube é risadas com Andres Junior acredita se quiserem mas ele é um comediante e podem visitar canal dele não vão rir muito né mas podem visitar é isso aí pessoal sigam mano aqui e é nós sim pessoal lá está nossa carne que é carne de porco já está todinha temperada e estão se refrescando a carne lá estão os caras esse é o Rui Soares arroba Rui Soares é o Instagram dele esse é Samito Charles arroba Samito Charles é o Instagram do cara dispensa apresentações é o cara mais feio de Moçambique e vai demorar um pouco porque o fogo está sendo preparado lá para a carne entrar na praça bom pessoal aqui é Moçambique é muito normal no churrasco preparar em carne de porco a carne suína né é muito normal aqui até porque é mais saborosa para nós então preferimos preparar o churrasco com carne de porco algumas linguiças também e por aí mas a carne mais famosa para churrasco é essa carne de porco até os cães também querem participar no churrasco está aqui outro esse é Clayton Banda é um youtuber também locutor aqui está a brasa para depois começarmos a assar a carne a carne de porco e aí está o pessoal relaxado inscreva-se no canal ao pedido de do Filipe Herculano é assim a gente usa o carvão vegetal mesmo é isso né não estou errado pessoal estão aqui os homens a organizarem a fogueira a grega estamos comando conjunto estão aqui organizar a grega colocaram esses tijolos aqui para a carne não queimar enquanto a gente assa a carne já temperamos a carne como viram nas imagens anteriores infelizmente não conseguimos filmar na hora da do tempero da temperação né estão aí uns homens e não precisa não precisa alguém ferver não precisa esse é o nosso mestre o mestre Samido o meu irmão ele é licenciado em churrascaria aí mostrando os passos da mapeano o nosso churrasqueiro mas não é um estilo de música sim sim não é Moçambique na África da maça mapeano é original de África do Sul devia conhecer a série de pesquisa no youtube a mapeano vão saber o que é especial aqui está o Samido misturando a carne não sei pra que a qual é a função disso e para o tempero misturado né? ou temperado né? e para o tempero misturado né? e a? 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 a carne suina a carne de porco Está bom? Está a falar limão? Vamos adicionar o laje Sim pessoal, lá está o Edson e o Samido Temperando a carne Tiraram os limões desse limoeiro Os frasqueiros Reclamam por falta de limão Então estamos aqui Aumentar o limão Está aqui Samido? Não vai estar muito azedo? Não gosto muito de coisas azedas Na lixeira Lá está a carne de porco São aproximadamente 4 quilos Lá está o fogão Aqui estão os rapazes Temperando a carne Quem é o nosso Masterchef? Samido, Charles Lavei mão Que não esteja muito mal isso, por favor Não, lavei o sabão Deixa cair essa carne aqui Vamos de comer Já estava se ameaçado de deixar cair carne Cara Significa que a carne vale mais que ele Claro Se a carne for cair, vamos assar a ele Os limões aqui Vamos temperar Samido Você vai amamentar a ele Você vai amamentar a ele? Sim Você vai amamentar a ele? Sim Para gravar você Você vai ver o excesso de limão Vamos comer limão Vamos comer limão Com carne Com carne Lá está o nosso amigo Samido Colocando as carnes no fogo O cheiro já está muito bom aqui pessoal Não sei se conseguem sentir daí Está muito fácil só com o cheiro da carne Estou chupando limão aqui Não sei por que Gosto muito de limão Por isso é muito mago Lá está o Samido Colocando as carnoides no fogo É o que é isso? Folha de rolo? Está com um bom cheiro pessoal Sinceramente Estou adorando isso hein Churrasco A moda moçambicana pessoal Espero que vocês curtam bastante o vídeo No momento em si O vosso churrasco também é igual É igual Mas a primeira diferença é que é do fogão Aí normalmente não fazem esse tipo de fogão Não temos Temos aquela churrascaria lá na ponta Mas infelizmente não deu para fazer aí Porque estavam a realizar alguns trabalhos Mas fica para a próxima Final do mês tem mais outro churrasco Está muito bom pessoal Está aí a carne Na brasa Só que o fogo está muito alto Diminuir um pouco o fogo O lume A brasa Para a carne não queimar Está a colocar água Para tentar Minimizar Carme Só para lá Vai lá Está a fazer fofo disso aí Cacha de cerveja Mestre Mestre Samito Charles Para mais churrasco, contacto 84045. Essa é a carne já pronta aí, só que queimou um pouco, mas as outras vão sair muito bem. Essa por exemplo, tinha muito lume. Lá está o Edson, o pessoal cortando o limão para acompanhar com a carne. A carne também já está pronta, já tiramos. Onde está aquilo? Está aqui com o Andres. Ainda tem essa aqui que não está muito pronta. Ainda tem mais outra carne e vamos preparar depois. Já está escolhendo a carne dele? Qual é, Gar? Não pega com as mãos, o garfo serve para isso. Eu sou Toa. Pessoal, o primeiro round já saiu. Cleidon já chegou. Soares, Soares. Vamos escolher Soares para explicar. Fala aí Soares, como é que está? Cinco estrelas. Andres não aguentou com o sabor e começou a rir. Edson, Moussa. Moussa, explica como é que está. Luka, dá uma mordida. Como é que está? Como é que está? Esse é porco. Está muito bom, né? Cleidon, como é que está? Mas responde ele está bom. Está aqui a minha carne, está muito boa pessoal. Muito boa, cinco estrelas. Deu ruim pessoal, deu ruim. Edson, para explicar o que aconteceu. Bom pessoal, estava cortando em mama depois. Houve um descuido. Acabei me cortando com a faca. Deve ter que fazer um preenso rápido aqui. Como eu sou estudante de enfermagem geral, acabei fazendo um preenso improvisado. E esse é o resultado. E além de... Descartamos a faca pessoal. Então não há nenhum cuidado de HIV. Não que eu tenha. Mas é um risco que não podemos correr, né? Sobre isso eu queria falar. Além de... Além de ele segurar, Devemos que te dar a faca. Porque suspeito... Há muita suspeito. É só mentira pessoal. Há muita suspeito. Devemos que te dar a faca para... O rechamento do grupo não se contaminar, né? Não. Só foi uma precaução, né? Nunca se sabe. Não. É por cuidado mesmo. Os pessoas nem são inocentes. Nem todos são inocentes. Então... Foi um... O risco que tivemos que correr... Devemos que te dar a faca, né? Descartando. Mas é brincadeira pessoal. Rápidas melhoras, Edson. Que corre rápido. E aí pessoal. Esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês... Tenham gostado do vídeo. Apesar de eu ter mudado mal aqui um pouco. Mas pessoal. Foi o vídeo de hoje. Foi o churrasco que tanto pediram. Espero que vocês... Tenham gostado. E se gostaram. Coloquem like. Se inscrevam. E... Ativem o sininho das notificações. Para não perder mais nenhum vídeo do canal. Porque a gente vem com muita bomba. É isso aí pessoal. Isso eu já disse muito. Não tenho mais nada para acrescentar. Então... A qualquer hora que vocês estão a ver o vídeo. A continuação de uma última tarde. Um ótimo dia. Blá, 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 blá. E... É nóis pessoal. É nóis. Um ótimo dia.